A Assembleia Legislativa promoveu uma palestra de capacitação para assessores parlamentares envolvidos na elaboração de emendas que devem aprimorar o projeto que estabelece as diretrizes orçamentárias do Estado para 2024. A LDO entrou na pauta de discussões do plenário nesta semana e, por isso, a Consultoria Especial de Assessoramento Financeiro e Orçamentário da Presidência da ALERJ realizou a reunião com os funcionários dos gabinetes dos parlamentares. A Assembleia Legislativa teve quase 46% de renovação na atual legislatura. Por isso, a necessidade de instruir os servidores para a apresentação de emendas ao projeto de lei Diretrizes Orçamentárias de 2024. Nós tivemos hoje aqui uma palestra muito importante que explicou para a gente do que se trata a LDO, que são as diretrizes, e também nos ensinou a fazer os lançamentos no sistema. E, realmente, é algo muito importante. Nós estamos no primeiro ano de legislatura, da nova legislatura, e muitos assessores são marinheiros de primeira viagem. Então, é importante essa iniciativa da Casa para capacitar os assessores parlamentares. Essa palestra é extremamente fundamental para nós. Somos marinheiros de primeira viagem, né? Estamos aqui hoje, eu estou com o deputado Fred Pacheco, que também é o seu primeiro mandato, e trouxe essa renovação aqui para a LERJ. Então, para que a gente possa aprofundar, abrilhantar o orçamento do Estado com emendas que possam ser dirigidas a algum segmento social ou de segurança, assim, a aplicação, a forma, a instrumentalização dessas emendas é de extrema importância para a gente, para que a gente possa dar o suporte necessário aos deputados que nós estamos assessorando. A LDO é um instrumento de planejamento de médio prazo que define prioridades e estabelece metas para se elaborar o orçamento do exercício seguinte. Traz um panorama geral, tanto de receitas e despesas, além de uma previsão sobre o que deve acontecer no campo financeiro e orçamentário do Estado. É uma lei que tem um planejamento de médio prazo, prever, de certa forma, receitas e despesas que vão acontecer no próximo exercício e nos outros dois seguintes também. Então, a importância de que os assessores compreendam o quanto essa lei é relevante para o Estado, esse projeto é relevante, e também o processo legislativo por qual ele vai passar, está passando no momento. É interessante que todos os assessores tenham esse conhecimento. Através da LDO, o gestor público sabe o que vai ser investido nas secretarias, como saúde, educação, segurança, ciência e tecnologia e demais áreas, tudo em benefício da população. Essa lei de diretriz orçamentária traz uma visão mais ampla, para que justamente esses investimentos que você citou em saúde, educação, transporte, segurança pública, desenvolvimento social, todas essas áreas sejam contempladas na lei orçamentária anual, que como eu disse, será elaborada com base na LDO. Por isso a importância da LDO, para que ela seja realmente um instrumento balizador da elaboração da lei orçamentária de 2024. Por ser uma previsão constitucional, a LDO faz essa projeção para os próximos três exercícios, para que o gestor tenha em mente os desafios que terá pela frente e se prepare para que as contas fiquem equilibradas e as metas sejam atingidas. Música 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 Música